Não se afabe, não, que nada é pra já O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio No fundo do armário, na posta estante Milênios, milênios no ar E quem sabe então o rio será Alguma cidade surmesa Os escafandristas virão explorar Sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma desmolz Sábios em vão, tentarão decifrar o eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos Vestígios de estranha civilização Não se afabe, não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes Que só se amaram sem saber O amor que um dia eu deixei pra você Eu deixei pra você Amores serão sempre amáveis Amores serão sempre amáveis